Olá gente, Lodo do Jiqui e João José estão vacinando aqui os porcos Vamos dar uma olhada aqui Os porcos do Lodo do Jiqui Estão vacinando aqui o nosso Lodo João José João José é o vacinador Vou ajudar aqui o Lodo Aqui na roça é assim, uns ajudando os outros Tem que ser